Tá focando em mim? Tá focando em mim? Oh, 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 oh Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal All The Creators E eu já tô meio cansado pra fazer o vídeo pra vocês, mas tô aqui, né, gravando mais um vídeo Gravando mais um dia a dia pra vocês aqui, ó, pra eu e vocês, não sei se eu Mano, eu coloquei a boca aqui, aqui tá salgado Nossa, será que tá su... Será que algum cachorro mijou aqui, eu tô a so... Mano, é sério, eu juro que isso aqui tá salgado Eu espero que não seja xixi, pelo amor de Deus Senhor Jesus, pelo amor de Deus, que isso aqui não seja xixi de cachorro Amém? Amém Glória O que foi, Maria, hein? Mano, a Maria já desce gritando João, 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 o que foi? O celular na casa da amiga Quem esquece o celular na casa da amiga? Você não viu, não, que você tava sem celular? Não, tipo, a gente tava conversando Aí acho que eu deixei o celular em cima da cama e saí Beleza, e agora quem tem que ir lá te levar? É, J-O-A-O Certa palavra para Maria Quem tem que te levar? J-O-A-O, né? J-O-A-O, idiota, que sou eu É, e você mesmo? Minha vida é a merda Vamos logo lá, Maria Eu tinha que deixar você aqui, sem celular, sabe por quê? Porque você sem celular, você ia ficar estudando Olha que viciada em Free Fire Meu Deus do céu, Maria, você tá muito nesse Free Fire aí, hein? Você tá muito nesse Fortnite aí, hein? É verdade Ei, Maria, só me dá trabalho, hein, Maria? Meu Deus do céu Menina quer me dar trabalho? Eu lembrei quando eu fui pegar o celular pra jogar Só se, mano, eu sabia que se você não estivesse jogando, você só ia reparar de madrugada isso aí Ou pra falar com seus contatinhos, né, Maria? Ai, ai, Maria Ai, vamos lá, meu Deus do céu É longe Ai, naquela Tá bom, tamo já sei onde que é Uma hora depois Vai logo, bro, vai logo Corre Você já falou pra ela que tá vindo? Vai logo Eu tava sem celular Pelo celular da minha Você nem avisou pra menina ainda, Maria Mano, a Maria só me dá trabalho Imagina ela chega aqui pra pegar o celular com a menina E a menina tá tomando banho A menina foi viajar Foi não sei aonde, sei lá Viajar meio difícil, né? Porque a menina tava aqui até agora, né, bro? Ó que viciada Não pode ver o celular um segundo E já vem mexer no celular, hein, Maria? Já tá ligando o Free Fire Espera chegar em casa pra não ficar gastando o seu 3G, bro Quem quer dar uma acionadinha no turbo? Mas põe um cinto de segurança aí, Maria Pelo amor de Deus Ai, eu dei o cinto de segurança Não pode odiar Crianças, coloquem o cinto de segurança, hein, mano Não pode ficar sem Ai Tá frela, bro Depois Eu tô pra gravar Vambora agora Vambora lá Meu Deus do céu Maria, é o seguinte Antes de você começar essa partida aí Porque você é uma viciada no Free Fire Ó, dando até erro já no Free Fire Fazer um desafio pra você A gente vai no quarto pra você gravar um vídeo de Free Fire, tá? Não um vídeo de Free Fire 100% Mas só um vídeo pro pessoal ver você jogando Você tem que matar um Quer ver bosta jogando? Você é ruim demais? Maria, achei que você era boa Porque, mano, ela joga o dia inteiro Achei que pelo menos boa você era Vamos fazer o seguinte Se você matar um bonequinho Eu te dou... O que que você quer? Tá, eu quero uma Nutella Uma Nutella por um boneco? Tá bom Grande, tá? Uma Nutelona Um potão por um boneco Não, Nutella não Uma água tônica Aquela se cheia de água tônica Água tônica? O quê? Mano, que tipo de pessoa que ganha um desafio e pede água tônica? Geralmente a pessoa pede comida ou pede dinheiro, bolacha, salgadinho, o que for Mas agora a Maria pede o quê? Água tônica Não entenda, Maria Quero ter matado Ai, nossa Eu deserrubei Quase que eu caí também Nossa Mano Eu dei um dedão aqui Quase que eu bati o pé Tá vendo? Foi praga Porque eu fui dar risada de você Mano, eu dei um chutão Quase que eu caio de cara no chão Quase que eu quebro a câmera Nossa senhora Olha, eu até com dor no coração Ó, a gente tá aqui O cachorro latindo Vai, vai, vai Lace o cachorro também, Maria Maria Vamos pra cima agora, hein, meu Você vai ganhar o que você quiser Calma, né? Até 50 reais Mas 50 reais não Porque não é Você pode pedir, sei lá, um carro Fala o que você quiser Ela falou que era o seu carro Eu falo o quê? Ó, vou assoprar aqui Pra dar a largada do Free Fire Na hora que eu assoprar Que der a largada Vai tá a telinha do Free Fire Eu ia beijar na sua boca Mas eu já fiz esse corte Fala que pessoa maldosa Ela põe na... Vou fazer pra lá Comecem os jogos de Free Fire Vamos que vamos, Maria Deixa eu fazer massagem Eu confio em você Ó Ó Já foi pá Eita, Prila Maria vai matar 36 bonecos 65 Sonha Nunca desiste Tem 5 bonecos No mapa inteiro A Maria vai matar 70 Porque a Maria é diferenciada Tem 50 Tem 50? Tem 50? Então você vai matar 60 Porque tão boa que você é Você mata até o que não tem lá Caramba Seu bonequinho é lindo, hein? Né, meu bonequinho ele é bonito Cheiroso, charmoso, né? Além de tudo Ele é muito cheiroso Eu fiz mais idiotices Como isso aqui Vem mais pra cá, Maria Que você tá longe demais, mano Aí ó 5 4 Fazendo massagem aqui Pai, Maria Eu confio em você Quero ver matar um Depois dele perdido O meu pescoço eu vou jogar É que agora que você fica experiente, né? Porque tem que quase perder o pescoço Pra jogar bem Poxa, esse avião aí Tem logo uma caveira Maluca já Maria já tá em seu paraquedas agora Rapaz, eu tô narrando Vou aqui pra vocês Mas não cair de ninguém De perto de mim Não, Maria Tem que cair perto de você Pra você pegar a arma e matar Se não cair em ninguém Você não vai matar ninguém Olha, já cai na casa E já pega a arma Já boladona, hein, Maria? Que eu tô sentindo Que você vai matar 35 Só nessa partida aí Eita E agora? Não sei jogar esse jogo Não, meu Deus do céu Maria já pegou uma mochila ali Tá pronta pra ir pra escola Tem gente perto de mim já Pega uma arma Eita, Maria Que ameaça? Uma 12 Meu Deus, dá só Não dá ainda com a mira Dá 12 na cabeça dela Tem duas pessoas perto de mim A 12 não tem mira, Maria Eu acho Calma Que isso, meu Deus do céu O que você tá fazendo? Pegou um capacete Ai, Maria Eu tô sem mira ainda Mas a 12 não tem mira A 12 é pra perto Vamos pra cima deles, Maria Mata um Que você ganha a sua água tônica Ou sua Nutella Ou seu açaí Bora, cadê uma arma? Que droga Eu adivino Não, arma você já tem Eu sei, mas eu não gosto dessa Maria, tem um cara ali Deixa eu ver, deixa eu ver Ó Calma, deixa eu ver Meu, a câmera parou de gravar Porque acabou o espaço na bateria A Maria matou 70 mil pessoas, mano Mentira, ela morreu de primeira Eu troquei sua bonequinha Agora é menina Coloca a menina aí Porque a menina é melhor, né? Ela é mais ágil Mais rápido Mais veloz Então você vai morrer de novo, Maria Porque você morreu da primeira vez Vamos pra cima deles, né? Eu confio em você É pra matar um só Uma kill One kill, bro Faz um death for a retriz da sorte Agora, ó Death for a retriz da sorte Vai, Maria! Deu, mano Gente, é o seguinte Eu tenho um canal secundário Que é um canal que tá parado E tem mais de 200 mil inscritos Se vocês quiserem Que eu e a Maria A gente faça vídeo de Free Fire Nesse canal secundário Clica no primeiro link Da descrição E se inscreve lá O canal não tem vídeo nenhum ainda Mas já tem mais de 200 mil inscritos Quem quiser vídeo de Free Fire lá Eu e a Maria A gente faz um canal de Free Fire lá Clica no primeiro link Da descrição E já se inscreve Que a gente tá pensando E postar uns vídeos de Free Fire Lá nesse canal Então corre lá no canal 2 Fala, Maria Corre lá no canal 2 E se inscreve Corre lá no canal 2 Que a gente vai fazer um canal Como que vai ser o nome do canal? Nem sabe, hein? Entre irmãos Olha que nome Sem criatividade Vamos pro Free Fire agora Vai, que a Maria vai matar um Mano, tem um cara ali Querendo matar a Maria E a Maria não tem arma, Maria Pega uma arma, Maria Vai! Eu confio em você, Maria Aqui uma arma aqui na esquerda Deixa comigo, Maria Você já perdeu Deixa comigo Vai, Maria Vai! Cadê ele? Não, Maria Você tem que andar Ai, meu Deus do céu É o Jesus amado Maria, você vai morrer aí Não, Maria Mata Mata Vai, aperta e atira Vai Não, para Vai, Maria Pega ele Corre atrás dele Pega Pega esse pilantra, Maria Dá tiro na cara dele Olha ele lá embaixo Ai, ele tá aqui na perna Ele não para Para quebra Não, Maria Daqui, daqui Deixa ele Deixa ele Ele vai embora Ele vai embora Ele vai embora Ó, tem que botar pra correr aqui Ó, Maria Você põe pra correr, certo? Aí você vai pulando aqui, ó Que é por quê, né? Você tem que pular aqui Vai, ele vai atirar em você Aí Calma, Maria Deixa comigo, Maria Você deixou o cara fugir, meu Eu? Foi, ele tava longe já Aí, Maria Acabou a bola Acabou a bola Mano, a gente é muito ruim Nesse jogo aqui Meu Deus do céu Não tá nem focando na minha cara Mano, mas a gente vai treinar Eu e a Maria A gente vai treinar Eu já joguei várias vezes Ganhei várias partidas Que eu jogo com o menino Que ele é muito bom Que menino, Maria Eu vejo que você fica jogando E você direto fala Ai, ganhei, ganhei, ganhei Aí você jogou aqui Não matou ninguém Achei que você era mó boa no jogo É porque eu já com ele Ele me chamou no Instagram Pra jogar E eu joguei Mas você conhece ele pessoalmente? Não Que papo é esse, Maria? Ele tá jogando Free Fire Com um menino É online É online Eu sei que é online Mano, esse cara foi, sei lá Um maluco de 30 anos Jogando Free Fire Ele não é você, então? Não é o quê? Ele não é bonitão assim? Lindo que nem eu, ó Tá ligando sobre você Você é feio Ai, 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 Maria Ai, 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 ai Mas, ó Vamos fazer isso aqui A gente vai treinar E a gente vai criar o canal De Free Fire lá Então clica no primeiro link Da descrição e já se inscreve Que a gente vai ser os irmãos Do Free Fire aqui, bro Eu vou treinar A Maria vai treinar O negócio vai ficar louco Agora eu vou jogar Roblox, no caso Ela é viciada em todo jogo, né? Ela joga Free Fire Roblox Roblox Fling Clux Fling Clux Todo jogo que tem possível Ela tá jogando Quem faz o meu clipe Fala Roblox Fala Roblox Roblox Mano, eu vou tirar mais a linha Pra essa história Da Maria tá jogando Com um menino aí, né? Porque, né? Vamos ver que coisa é essa aí, hein, Maria Enes Ô, mas sabia que a Maria Tá jogando joguinho online Com um moleque aí? Hein? Não Você sabia disso? Ai, 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 Maria Maria, deixa o Vini descobrir, viu? Que você tá de conversinha Com o menino no Free Fire aí Eu nem falo mais com o Vini Não falo mais com o Vini? Ai, ai, hein, Maria Tá conversando com o menino Do Free Fire agora Não é ele O que você tá escondendo Em celular de mim aí, Maria Enes? Ai, meu Deus do céu Não tá nem focando Mas tem um coração na conversa Deixa eu ver Todos os textos você me percebeu Ó, ó, coração Calma aí, deixa eu focar Olha, Maria, que falsa Salva o nome de todo mundo Com o coração Até do menino do Free Fire Maria, mas como você não sabe Que ele é um cara mais velho Que não sei o quê Por que a gente joga faz tempo? Ele tem 11 anos Ele mora em Curitiba Mora em Curitiba? Pelo menos Curitiba tá longe de você Se eu tenho ciúmes Ele já fica por lá mesmo já Meu Deus do céu, Maria Sabe o que é isso? Que você arrumou? Um web namorado O que você tá fazendo aí, Anelis? Eu tô... Ai, ai, hein, Maria Ai, ai, Maria Então vou até desligar a televisão aqui Que eu preciso falar uma coisa séria Com todos vocês que estão assistindo aí, ó Um web namorado jogando Free Fire Pra quem não sabe Ai, pra quem não sabe Ai, ó Web namorado É quando você arruma um namorado Ou namorada virtual Jogando algum jogo Ai, 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 ai Tomei umas costas doído Ai, Vitória O que você tinha a dizer? Me dá um beijo Obrigado Então é isso, gente Quando você tem um namorado Ou uma namorada Que não é pessoalmente Como ele mora em Curitiba Se chama web namoro Deixa eu abrir Me adicionou no Roblox Quem joga Roblox aí de vocês? Se vocês preferirem A gente faz Roblox no segundo canal Se vocês preferirem Free Fire A gente faz Free Fire O que você prefere gravar? Roblox, né? E eu prefiro gravar Free Fire E aí, dá tchauzinho pro vídeo, bro That for haters E qual que é o nome do seu web namorado mesmo? Ai, ai, não, não, não Ai, Maria É um web namoro isso Porque você tá conversando com um menino O menino é da sua idade Mora em Curitiba Jogando E por que você fez, entre aspas, jogando? É isso, amor Ah, bro Web namoro Ai, ai, ai Parou Então é isso, gente Basicamente Fiquei até com medo Fui falar que a Maria Fiquei com medo Ela vim bater Cagão Mãe, a Maria me atormenta Quem me atormenta é ela Você atormenta a menina o dia inteiro Ela me atormenta É que vocês não sabem, gente Deixa eu falar Vocês não sabem de nada Porque, ó Eu vou buscar a Maria na escola Sou um irmão maravilhoso Pra ela ficar me atormentando A senhorita Maria Aí o que eu faço? Eu gravo e atormento ela em vídeo Só pra zoar elas, entendeu? Aí quando eu falo que ela tem um web namorado Ela fica brava O que é, né, Maria? Web namoro Para, meu Deus Falou que não ia me bater Tá me atormentando Por quê? Deixa o like Se inscreve no canal That's what I hate it, porra Bro Ai, ai 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 Ai